Então vai lá, um, dois, três, e valendo, valendo, e ahhh, tu gosta? What the f... What the f... What the f... What the f... O QUÊ? Não, peraí, peraí. Ah, 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 ah. E aí, fala aí, galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games, e dessa vez aqui, pessoal, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Mods aqui no canal, e dessa vez eu estou com o fete do Cronos. E aí, Cronão? Então, fala aí, Cronos, volta aí nesse vídeo, tô aqui pra apresentar, meio que duelar com o Authentic Safado nesse vídeo dele, galera. Galera, então, esse daqui é um mod chamado Armaduras Especiais, ou Special Armors, ele vai fazer o seguinte, ele vai adicionar essa grande espécie, grande espécie, não, essa variedade de armaduras novas aqui, e eu e o Cronos nós vamos fazer uma batalha melhor de cinco, né, utilizando as armaduras. Já coloca aí nos comentários quem vai ganhar, galera, coloca aí, vai, pode colocar, nesse exato momento, Cronos, a galera vai votar entre mim e você, ok? Não, é claro que eles me escolheram, né, velho, tipo, que é óbvio, né, mano, boné, zoar, vai que ninguém me escolhe, mas, galera, é o seguinte, eu queria falar também, que, olha, eu, cada um tá usando armaduras diferentes, tipo, eu tô usando uma armadura que tem habilidades especiais, e o Authentic tá usando outra armadura que tem outro tipo de habilidades especiais pra poder mostrar pra vocês como que, cara, uma funciona aqui no mod, que é tipo que, tipo, que... Very crazy, né? Bem maneirinho, né? Bem maneirinho. Bem very crazy. Mas, galera, ó, seguinte, vai ser uma rodada melhor de cinco, é, cada um vai usar, tipo, duas rodadas utilizando uma, a mesma, não, vai dar melhor de cinco, vai dar no final das contas? Vai, vai, melhor de cinco, quem ganhar cinco primeiro ganha. É, quem ganhar três, né, no caso, ou se der empate, sei lá, mas é o seguinte, pessoal, melhor de cinco, então, utilizando armaduras diferentes, né, no caso, eu tô utilizando uma armadura totalmente handle, ó, tipo, não tem como eu mostrar porque eu tô no game mod, e o Cronos tá usando outra. Duas rodadas utilizando cada armadura e a última é o desempate caso chegue, ok, Cronos, então? Então, fechou, velho, partiu, é nóis que vou. Então, vai lá, cara, ó, fica do seu lado, vale sair fora da arena utilizando as armaduras, ok, se tiver perdendo, pode ser, então? Então, ó, galera, um, eu, ah, só pra avisar, a minha armadura tem o poder especial de explodir, a do Cronos tem o poder de botar fogo, né, Cronos? Isso aí, tá certo. Então, vai lá, um, dois, três, e valendo, valendo, e aaaah, tu gosta? What the, what the, what the fuck, o quê? Não, peraí, peraí, peraí. O quê? Voltei. Cronos. Não, eu tô pouco, cê, cê ficou, cê, cê ficou, cê, cê, cê ficou burro. Não, peraí, não, pô, capelão. Não, não vou falar nada, cê acha que eu tô ligando? Não tô falando nada, cara, tá tudo tranquilo, tranquilidade. Olha só, o cara explodiu, abriu uma cratera do tamanho de um pipi aqui no chão, né, velho? O cara explodiu, oposível, mano. Cara, não, foi OP minha armadura, galera. Caraca, ela, tipo, como eu disse, minha armadura, ela tem um poder especial de apertar a G e, ó, bum. Não, poder apelão, de, tipo, estuprar as pessoas, automaticamente. Não, tá, pera, não, galera, a primeira não valeu que a minha armadura é muito OP, então ela foi automaticamente banida dessa batalha, porque eu não sabia que ela ia ser tão OP assim. Nós vamos pegar a armadura igual a do Cronos, vamos pegar uma de Fireplate. Parece que é justo, né? Cronos, pega a espada de ouro, vai, velho. A de Iron, acho que vai... Eu vou pegar mais armaduras de volta aqui, no caso, eu tinha essa aqui. Isso. Cara, galera, é sério, eu não sabia que eu ia matar o Cronos em 2P, velho. Eu achei que eu ia resistir pelo menos um pouco, né, velho? Mas vou nem zoar. Vai que o Cronos é meu filho, né, velho? Tem uma trauma. Vou nem zoar, vai com a autenticamista e a catra, né, velho? Vai, Cronos, tô só esperando você pegar sua armadura aí e vamos para a próxima luta, então, velho. Agora vai ser justo, eu acho, né, mano? Tá, ó, galera, eu tô com uma Cocked Pocket Helmet, que no caso ela não faz nada, porque ela precisaria de estar com todas as partes do corpo, porque ela me dá um coração a cada 10 segundos. Essa bota fogo, essa me deixa mais rápido e essa Magic Boots aqui, ela transforma água em gelo, fogo em obsidian e terra em grama. É tipo isso, mas ela não vai ter tanta função aqui não, mas... Porém, com toda via, no entretanto, vamos lá, Cronos, preparado? Então, partiu, cara. Então, ó... Ah, deixa eu só zerar o placar aqui, mano, que não valeu, né, velho? Vamos zerar aqui. Eu acho que não, né, assim? Ó, então valendo. 1, 2, 3... E valendo, vai, Cronos! Botei fogo! Pega fogo, Cronos! Vai, 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 rolada, rolada, rolada. Uou! Ai, coloquei fogo em mim mesmo, não! Não, não, não! Fogo! Queima, gente! Meu Deus, tá queimando a arena! Ah, não tô vendo nada! Morre, Cronos! Não, 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 não! Morre, 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 morre! Cronos, morre! Meu Deus, a arena tá pegando fogo, mano! Eu tô pegando fogo, velho! Vai, vai, vai! Morre! Não! Não! Meu Deus, a arena tá inteira pegando fogo, Cronos! Não, a gente vai ter que sair da arena, olha isso, velho! É, eu tô nem aí, mano! Eu ganhei, galera! Ganhei a primeira! Ele pode me virar, mas... Não, sim, sim! Beleza, vamos sair só de perto dessa arena aí, que ela já era, Cronos! A gente deixou ela fétida, velho! Vem pra cá, ó! Dá TP pra mim, por favor, mano! Ó, ok! Vamos aqui de novo, ó! Então eu vou pegar os mesmos itens, novamente! O Cronos ganhou a primeira batalha de armaduras, né? Então eu vou pegar de novo a Fire, a Cockett, a Speed... E agora a minha Magic Boots vai ter função, galera! E uma espada de ouro, Cronos! Ah, beleza! Então vamos lá! Preparado? Então, ó! Eu já tô preparado! Eu nasci pronto, velho! Também, mano! Então vai lá, ó! Valendo! Em 3, 2, 1... Valendo! Vai, 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 vai! Pode vir, Cronos! Não, aqui não pega fogo! Ah, autêntique! Ah, autêntique! Ah! Vai, 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 vai! Não pega fogo! Não tá pegando, velho! Cara, o fogo também não pega, mano! E aí? Ah, corre, corre! Não, eu... Vai, vai, vai! Era pra... Era pra essa água ter transformado em gelo! Não! Foge, foge! Ah, aqui vai transformar! Ah, ah, ah! Tá transformando! Uou! Falou, Cronos! Falou seu fe... Ah, eu afundei, mano! Não, não! Não, aqui, aqui! Vai, vai, vai! Não, não! Ah! Morre queimado! Yeah! Uou! Meu Deus! Uou! 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 Não! É um autêntique, Games! Tá, tá, tá! Calma, galera! Agora é o desempate, pera! Tá, tá, tá! Dois a zero, galera! Se o Cronos ganhar agora, ele vence, galera! Mas eu tenho... Eu tenho... Pera, agora troca de armadura! São trocas de armadura aí! Vai trocar agora? Vamos ver qual que eu vou pegar agora, galera! Agora eu vou pegar a Obsidian! Ok, Obsidian! Vamos pegar essa! Vamos pegar a... A Time Helmet! Não vai acontecer nada, só vai mudar o tempo! Vamos pegar a Speed! A Speed novamente, porque ela é boa! Ela é bem maneirinha! Tá tudo, não! E eu vou pegar a do... A do Jump Boss agora! Vai, Cronos! Agora você escolhe as suas! Pega totalmente diferente da outra, velho! Pode pegar nada igual... Nada! Pode até pegar aquelas armaduras fétidas lá, velho! A de pegar de florzinha! Pega de florzinha e tals, velho! E a calça! É, você escolhe! Galera, olha essa daqui! A minha Time Helmet! O meu capacete do tempo! Ele faz o tempo andar mais rápido! Apenas isso, ó! O tempo vai andar muito mais rápido que o normal! Vai lá, Cronos! Pega a armadura totalmente diferente! Já peguei aqui! Agora eu pego uma espada de... De... Ouro, novamente! Ouro! Uou, agora não! Agora eu tô pulando alto! Vamos lá que o tempo, ó! Antes do dia acabar correndo... Olha o tempo como passa muito rápido com o meu capacete! Agora eu tiro ele, galera, ó! O tempo fica normal! Uou, agora a gente coloca preparado, Cronos? Tô, cara! Então vamos lá, galera! Você vai ser pacete! Que fétido! Parece você, mano! Ficou até mais bonito! Mas vamos lá! Ah, beleza! 3, 2, 1! Valendo! Vai, Cronos! Ah! Tô, 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 tô! Tô, 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 tô! Eu tava sem vida! Ok! 2x1! Ganhei, não! Ganhei sem choro! Sem blá, 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 sem choro! Não, eu tava com 2... É, eu tava com menos vida! Ah, ok! Vai, vai! Vai! Não, dá TP aqui, Cronos! Ah, não vou achar nada, não, cara! Eu vou ganhar isso aqui! Vai, rápido! Antes do dia acabar, ó! O dia já vai acabar! E a batalha ainda nem terminou! Uou! O sol se pôs, velho! Ó, tá 2x1! Já foram 3, faltam só mais 2 partidas, hein! Agora, beleza! Deixa eu vir aqui, pá! Coloca isso aqui, pá! Cara, olha aqui! Eu pulo muito mais alto que essa botinha! Pá! Ok! Agora eu vou pegar aqui a espadinha! Uou! Beleza! Uou! E aqui? Beleza! Pera aí! Aqui, 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 aqui! Vai! Então vai lá! Preparado, Cronos? Vai! 3, 2, 1! Valendo, galera! Vai, vai, vai! Tô, 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 tô! Não, 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 não! Ah! Você perdeu, cara! Você perdeu, até! Você não merece ganhar, cara! Você não merece ganhar! Ah! Não, não, não! Tô, 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 tô! Matei! Não! Uou! Um coração e meio, Cronos! Empatou! Empatou! Tá empatado, Cronos! Vamos para o desempate, então, beleza? Agora pode pegar o que quiser! Menos aquela pelona! Isso! Dá TP pra mim, vai! Cadê você? Já tô, já tô! Então, peraí que eu vou me matar pra poder regenerar aqui os negócios! Barra kill! Vou dar TP pro Cronos, galera! E agora é a última, velho! Vou dar espadinho de madeira, então, pra ser emocionante? Pra ser emocionante, espadinho de madeira, então, Cronos! E agora não! Eu vou usar uma... Vou usar uma armadura bem especial, que eu não vou te falar qual é, velho! Vou usar essa daqui! Um capacete! Vamos pegar um totalmente diferente! Vamos pegar o do Slime Helmet! Que ele gruda nas coisas! E vou pegar também a calça de porco agora! Eu tô pronto! E vou pegar a Double Jump Bust, né? Tô pronto aqui, Cronos! Peraí, que eu vou pegar a minha espada de ouro, velho! Ok! Mas madeira? Hã? Ah, é a espada de madeira, isso! Ah, mas as duas dão o mesmo dano, velho! Dá quatro de dano, mas tudo bem! Pra ser emocionante, Cronos! Então, ó! Eu vou deixar pra eu colocar o meu... Ah, peraí que eu preciso colocar isso aqui no inventário, galera! Ó! Isso! Beleza! Não, não é o de TNT, autêntico! Não, não é! Não é o de TNT, mas eu quero lutar por aqui, ó! Ah, tá! Então vai! Preparado? Tô sempre, cara! Então! Um, dois, três e valendo! Vai, Cronos! Pode vir! Meu Deus! Tocou o fogo! Vai, toca a flecha! Não, mãe! Opa, galera! Ó, TNT! Filma o ganhador aqui! Filma o mestre dos mestres! O imparável! O imparável! O invencível! O invencível! Não, não me mata não! Não me mata não! Galera! Vai! Então, ó! O Cronos, infelizmente, ganhou, então, a luta! Eu tentei usar a estratégia, mas não deu muito certo! Mas, olha! Esse daqui é o mod, então, Armaduras Especiais! Eu vou aqui falar o certo algumas armaduras que eu não mostrei, que foram essas aqui, ó! Algumas que elas fazem! Por exemplo, a armadura inteira de porco, ela te dá vida a cada dez segundos! Essa daqui, a armadura de flor, é a armadura mais inútil de todas! O que ela faz? É a armadura do autêntico, é de florzinha! Quando você vai andando, galera... Pera! Será que eu tenho que estar no Game Mod 0? Ah, não! Olha! Quando eu vou andando, vai aparecendo flor! Atrás! Olha isso! Tá nascendo flores! Autêntico! É para a F5, pra você ver! Tem flores na sua skin, atrás e na frente! Olha aí, galera! Vai nascendo flores onde que eu tô! É uma... É a armadura da paz! Ela planta flores! Ela é bem fétida mesmo! Tem a jetpack! Que você voa, olha! Mesmo se eu estiver no Game Mod 0, eu vou conseguir voar! Porque, olha! A jetpack de Tauze, ela tem o... Não sei se ela tem uso, mas... Ela é bem maneirinha também, né? Deixa eu ver aqui! Essa daqui, esse capacete aqui, você consegue respirar dentro da água, galera! Uou! Quer ver? Vamos colocar de novo no Game Mod 0! Afunda! Olha aí! Você pode ver que o negocinho ali de ar não tá acabando! Agora, se eu tirar, vai começar a descer, ó! Desce! Ah! Agora eu coloco de novo a armadura! Ah! Agora eu tenho ar infinito debaixo da água! Ah! Deixa eu ver a outra que eu não mostrei aqui pra vocês! Ah! Que é a do... Do Cape aqui! Ela é bem maneirinha também! Deixa eu ver aqui! Se eu esqueci de alguma! A Magic Boots, ela é bacana também! É aquilo que eu falei! Ela transforma água em gelo, né? Deixa eu colocar ela aqui, ó! Ah! Meu Deus, Cronos! Tá aí comigo, mano? Não, lembrando que essa Cape aí, galera, ela serve pra o seguinte! Quando você estiver numa montanha e você estiver usando ela, você vai meio que... Vai meio que, tipo... Você não vai levar dano! Você vai descer meio que deslizando, meio que parando no ar! É! Galera, olha! Essa daqui é a Magic! A Botinha Mágica! E como eu disse pra vocês, ela transforma água em gelo, né? Ah! Chega na vinho! Não! Água em vinho? Não! Isso daí é outra pessoa que faz! Eu não sei! Ah! Mas... Olha aqui! Ela transforma lava em obsidian, ó! Quando eu ando... Ai, meu Deus! Ó! Eu ando na lava e ela transforma a lava em obsidian e ela transforma a terra, essa terra aqui, ó! Em... Ela coloca grama nessa terra, ó! Deixa eu colocar esses negocinhos aqui pra vocês, ó! Quando a gente vai andando, transforma! É basicamente o que essa botinha mágica ela faz, né? A capa, você plana, ó! Eu vou só colocar ela aqui, ó! Quando você vai caindo, ó! Tirei! Você vai caindo bem devagarzinho, ó! Game Mod Zero, ó! Olha como você vai caindo! Você vai planando no mundo, né? Ela é bem bacana! Ah! E a dispenser, que eu não mostrei como funciona, é uma das mais daoras que se ela atirasse em player que eu tentei usar, seria a melhor de todas! Nossa! Seria letal, véi! Essa daqui seria... Zica! Olha, galera! Eu tenho um dispenser na minha barriga, né? Só que o que ele faz? Ele atira flecha em mobs que tão perto de mim! Só que pra isso eu preciso de ter flecha no meu inventário! Calma! Vamos pegar a flecha aqui! Ah! Coloca aqui a flecha no inventário! E ele atira flecha automaticamente! Vou esponar um zumbi aqui, ó! Vem cá, pra você ver, ó! Ó! Eu não faço nada, galera! Ele atira flecha pra mim automaticamente nos mobs a 10 blocos de distância, né? Ele mira no mob pra mim e vai tirando flecha! Aqui não tem mob, mas quando aqui chega perto, ele atira, né? Mas, bom, galera! Esse daí foi alguma das armaduras! Tem várias se vocês quiserem ver as outras! É só vocês baixarem o mod que vai estar aí na descrição e instalarem e jogarem com seus amigos também, que ele é bem divertido! Cronos, esse vídeo merece 8 mil likes, velho? Galera, esse vídeo merece... Não! Mais de 8 mil! Mais de 8 mil, galera! Então, ó! Mais de 8 mil! Se você gostou, deixe seu like nesse vídeo! E vamos lá! E baixa o mod que ele é muito bacana! Tem outras armaduras aqui! E pra ativar os poderes especiais de algumas armaduras, você tem que apertar a tecla G! Ok? Então é basicamente isso, galera! Valeu a todo mundo que assistiu agora! E fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri